Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei uma receita especial para o fim de semana, que é o pão de hambúrguer. Uma ótima receita, você fazer um lanchinho para a família no fim de semana ou até mesmo para vender. Esse pão é muito procurado por lanchonete e é uma ótima opção de venda. Eu falei mais sobre esse assunto no vídeo, esperem que vocês gostem da receita de hoje e qualquer dúvida é só deixar no comentário. E vamos lá para o vídeo. Para a receitinha de hoje, a gente vai utilizar 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 100 ml de óleo, 60 gramas de açúcar, 1 ovo, 40 gramas de fermento fresco, se for substituir, 2 pacotinhos de fermento seco, que dá 20 gramas, e 500 ml de leite, temperatura ambiente. Pode ser substituído também por água. E vamos lá para o modo de preparo. Vou começar aqui ativando o fermento fresco. A maioria do pessoal já sabe esse processo, mas para quem não sabe, a gente adiciona aqui o fermento fresco e o açúcar. É só a gente misturar os dois até formar o líquido. E para quem for fazer com o fermento seco, adiciona todos os ingredientes secos e depois os líquidos. Pronto, fermento já ativado. Vamos adicionar agora os líquidos. O fermento fresco, o processo é diferente. No seco, a gente adiciona o seco primeiro. E já no fermento fresco, a gente adiciona os líquidos. Então vamos adicionar aqui o leite. O ovo. A gente já dá uma estradinha. Vou acrescentar aqui o óleo. E já vou adicionar a farinha de trigo. E por cima a gente adiciona o sal. Feito isso, é só a gente misturar até formar a massa. Massa formada. Essa massa é muito boa de trabalhar com ela, porque é uma massa que a gente mexe um pouquinho e ela já começa a alisar. Eu acrescentei mais um pouquinho de farinha de trigo. A massa estava um pouquinho pegajosa. Se a massa de vocês estiver um pouquinho pegajosa, é só ir acrescentando mais um pouco de farinha de trigo. Não vai alterar em nada. O ponto dela é esse aqui, gente. É uma massa macia e não fica grudenta na mão. Vou sovar por uns dois minutinhos e a gente já começa a fazer os pão de hambúrguer. Passar dois minutinhos, massa bem lisinha. Nossa, aqui ela dá até o ponto de véu, né, gente? Vou pegar aqui um pouquinho de óleo. A massa caseira que dá o ponto de véu, sem uso de maquinário de padaria. Olha aí, gente, vem puxando aqui. Esse é o ponto de véu da massa caseira. Ó, a gente vai polvilhar farinha em cima da mesa. Já vai cortar os hambúrguer. Vou cortar cada pão de hambúrguer com 90 gramas. E já falo pra vocês o rendimento. Terminei de cortar a massa. O rendimento foram 20 pedaços com 90 gramas. E vamos começar a enrolar aqui os hambúrguer. Essa massa não precisa descansar. É só a gente cortar e já enrolar. Ó, gente, eu enrolo assim, ó. Eu pego essa parte, ponho aqui dentro, ó. E deixo ela rodar aqui na palma da minha mão. Ó, já formou a bolinha. Eu venho aqui embaixo e fecho. Agora eu vou deixá-la aqui de lado e vou fazer assim com as outras. Mostrar mais um aqui, ó. Eu pego a palma da minha mão e deixo ela rodar na palma da minha mão. Aí, gente, é facinho, ó. Ficou a bolinha aqui embaixo, você vem e fecha. Terminei de enrolar os pão de hambúrguer. Eu tava lembrando aqui, gente, essa foi a primeira receita que eu aprendi a fazer quando eu comecei a trabalhar na padaria. Parece que não, que eu vou falar pra vocês, mas essa receita de pão de hambúrguer é uma receita extremamente lucrativa. A padaria que eu trabalhava, ela produzia pão francês e pão de hambúrguer. No dia de sábado, a gente produzia 3.500 pão só de hambúrguer. Fim de semana, o povo sai pra comer um lanche e lanchonete. E esses pão e lanchonete, eles são muito valorizados. Pra quem quiser fazer pra vender, pesquisa no YouTube, Armando Felipe, pão de hambúrguer. Vocês vão ver eu na padaria produzindo esse pão. A gente batia 50kg de massa pra fazer só esse pão de hambúrguer. Essa receita é extremamente lucrativa. Pra quem quiser procurar algo pra investir, vai em umas lanchonetes primeiro, pergunta, né, se o pessoal tem interesse em querer comprar o seu pão. Então, você faz uns pão de amostra, você faz uma receita caseira, uma receita industrial e leva pra pessoa. Se a pessoa gostar, você começa a vender pão de hambúrguer pra lanchonete, começa a fornecer pras lanchonetes. Essa receita é extremamente lucrativa e são poucas pessoas que investem nessa área. Então, é uma área aí que fica bem imune aí pra as pessoas investirem. Eu tenho aqui uma flor montada com óleo. Ó, gente, eu tenho aqui o jardininho. Eu enrolei essas bolinhas bem rapidinho, que já tem uma prática de um bom tempo, né, a gente rolava muito essas bolinhas. Então, elas nem ressecou. Mas, pra quem for começar a aprender a enrolar, eu aconselho você a descobrir com o plástico. Pra massa ela manter bem o óleo aqui por cima. Se calo se ressecar, né, pega um pouquinho de óleo e passa por cima. Já vai dar certo. A gente tem aqui jardininho. Vou pegar aqui o pãozinho, mergulhar no jardininho. E aqui a gente tá acertado na forma. O tamanho da forma não vai interferir em nada. Pra quem não quiser que o pão fique juntinho, é só dar um distanciamento, gente. Eu vou por três. Porque pra mim não tem problema se eles juntarem. Mas pra quem quiser aí deixar o pão sem juntar, é só pôr mais longe. Na padaria, normalmente, a gente faz com essa forma maior, que é a 40 por 60. Essa menorzinha foi porque a gente fez o improviso aqui pra mostrar pra vocês de duas formas. Esses aqui vão ficar mais juntos e esses aqui vão ficar mais separados. Eu tenho um garfo aqui, um garfo mais velho. A gente entortou ele. A gente vai furar no meio do pão de hambúrguer. Isso aqui é pra evitar dar bolha. Na padaria, a gente fura todos o pão de hambúrguer. E pra quem tiver curiosidade em querer aprender a fazer o pão de hambúrguer industrial, estiver pensando em investir nisso, é só pesquisar no YouTube Armando Filipe Receita Pão de Hambúrguer. Vocês vão ver o vídeo aí que eu... Vão ver o vídeo meu na padaria fazendo pão de hambúrguer. E agora é só a gente deixar crescer. Mais ou menos 40 minutos. Daqui a pouco eu falo pra vocês o tempo que gastou. Passado 40 minutinhos o pão de hambúrguer já está no ponto de assar. Eu vou mostrar pra vocês pra vocês entenderem mais ou menos quando você olha a massa e ela está no ponto de assar. Essa massa, por se tratar de uma massa caseira e não de um melhorador de padaria é uma massa um pouco mais fraca. A massa caseira ela é uma massa um pouquinho mais fraca porque ela não vai usar o melhorador de padaria. O melhorador ele é um produto que você põe no meio da farinha ele deixa a farinha um pouquinho mais forte. Ele faz o pão crescer, né? e o pão ele não abaixa. Não abaixa facilmente porque se você apertar ele vai abaixar. Mas não abaixa facilmente. E esse aqui por não ir melhorador a gente vai apertar de lado vocês podem ver que a massa está fraquinha, né? Se eu apertar um pouquinho mais forte esse pão vai abaixar. Então já está no ponto de assar. 40 minutinhos desse tamanho já pode assar. Forno turbo de padaria 165 graus 12 minutinhos. Forno convencional que é o forno de casa vocês podem assar 220 graus 30 minutos. E vamos assar daqui a pouco eu mostro para vocês. Gente, está aí o pão de hambúrguer depois de assado ficou perfeito. Vou mostrar para vocês uma massa super macia. Esse gergelim que eu estou usando a qualidade dele não é muito boa se a gente passar a mão ele acaba saindo. Mas o gergelim de boa qualidade ele fixa bem na massa e não sai. Vou abrir o pão aqui para mostrar para vocês por dentro. Pãozinho ótimo para fazer um lanche em casa. Qualidade do pão bem macinha. Sugestão de venda se for para a venda R$ 1,00. Durabilidade conservado no plástico a gente passa ele no plástico ele dura mais ou menos 5 dias. Esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. e fui gente até o próximo vídeo.